Olá, pessoal. A CIDADE NO BRASIL Take that Ai Ou Ai Tu A O A Tu Giga 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 م stude elevem so um Não é quezinho eu Augusto Questo é um avô Fui いom slуда Fez iągou eu estou com isso eu vou abrir a câmera vamos lá bbba a bbba 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 Incluí-se, Sc teachings? E para dizer quê? O que você diz lá? Danno Spider-eless E shape assim? Mas vocês já viram lá? bom é o 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 oi ae oi ae 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 Estate getting getting atingi getting a getting a atingi 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 a tena RICHAB para a dizer a e de gavaria o o o o o a jali-um-dia na papa do oi 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 ele é um oi 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 that come eu quero ver face se você e que o que você está dizendo você não quer que você está dizendo o que você está dando pra isso o que você está fazendo a china o que você está fazendo a china e aí é 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 E aí E aí E aí E aí E aí Muito obrigado a gente. Olha... Agora temos que levar a sochagem com a salvação. Isso está tudo. Vamos! Vamos! Vamos lá, vamos nós vamos lá! Vamos fazer 2 meses, vamos fazer um vídeo para os reféns! Bom dia, já está precisando. É uma coisa, como você quer ver nada. Vamos fazer isso aí, vamos lá. . Bom dia, vamos ali. Ahi, good evening! Ahi, vamos ver como é tudo para ir Peter"; pela espessosa colores uma vez cera fibra o é R$ cl R$ L organize não sei lá em casa em um e aí e aí e aí vamos aqui um 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 um